Olá pessoal, aqui é o professor Ezequiel, e no vídeo de hoje vamos falar sobre os ciclos biogeoquímicos. Os ciclos biogeoquímicos, também chamados de ciclos da matéria, são os processos naturais em que ocorre a ciclagem dos elementos, ou seja, a passagem desses elementos do meio ambiente para os organismos vivos e dos organismos vivos de volta para o meio ambiente. Por envolverem organismos vivos, o meio terrestre e elementos químicos, esses ciclos recebem o nome de biogeoquímicos. De maneira geral, os ciclos biogeoquímicos representam o movimento dos elementos químicos entre os seres vivos e a atmosfera, a litosfera e a hidrosfera do planeta. Os principais ciclos biogeoquímicos são o ciclo do nitrogênio, o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio, o ciclo do fósforo e o ciclo da água. Para que um ciclo biogeoquímico aconteça, alguns fatores são essenciais, como a existência de um reservatório do elemento químico, que pode ser a atmosfera, a hidrosfera ou a litosfera, a existência de seres vivos para que haja a troca desses elementos com o ambiente, a movimentação do elemento químico pelo meio ambiente e pelos seres vivos de um ecossistema. Como funcionam os ciclos biogeoquímicos? Os elementos químicos são retirados do ambiente, utilizados pelos organismos e novamente devolvidos à natureza. Quando um organismo morre, sua matéria orgânica é degradada pelos seres decompositores, representados por fungos e bactérias. Assim, os átomos que formavam esse organismo retornam ao ambiente e podem ser novamente incorporados por outros seres vivos para a produção de suas substâncias orgânicas. Além da decomposição, os elementos podem retornar também ao ambiente, através da transpiração, da respiração e da eliminação de fezes. Os ciclos biogeoquímicos podem ser classificados em dois tipos básicos, dependendo do seu tipo de reservatório, o ciclo gasoso e o ciclo sedimentar. O ciclo gasoso possui como reservatório a atmosfera, como por exemplo o ciclo do nitrogênio e o ciclo do oxigênio. Já o ciclo sedimentar possui como reservatório a crosta terrestre, como por exemplo o ciclo do fósforo e o ciclo da água. Importância dos ciclos biogeoquímicos Os ciclos biogeoquímicos, por promoverem uma ciclagem dos elementos, garantem que eles sejam utilizados e posteriormente estejam novamente disponíveis. Esse é um fator muito importante, pois alguns elementos são essenciais para os seres vivos e seu uso constante sem reposição poderia ocasionar a extinção de espécies. A circulação dos elementos é fundamental para garantir que um ecossistema funcione adequadamente. Se, por exemplo, a quantidade de oxigênio disponível em um ambiente aquático diminuir, todos os seres vivos daquele ecossistema serão afetados. Avaliar o ciclo biogeoquímico, nesse caso, poderia ser importante para prever um impacto ambiental. Fatores que influenciam na velocidade de um ciclo biogeoquímico A velocidade em que um elemento circula no meio abiótico e biótico depende de vários fatores. A natureza do elemento que participa do ciclo, por exemplo, pode determinar se a ciclagem ocorrerá de maneira lenta ou rápida. Normalmente, um ciclo gasoso é mais rápido do que um ciclo sedimentar. Outro ponto importante para a velocidade da ciclagem dos nutrientes é a taxa de crescimento dos seres vivos e sua decomposição. A taxa de crescimento de uma espécie afeta diretamente a cadeia alimentar e, consequentemente, o fluxo de um elemento nessa cadeia. Já a decomposição, se ocorre lentamente, afeta a liberação dos nutrientes para o meio ambiente. O homem também exerce um importante papel nos ciclos biogeoquímicos. Por meio de algumas atividades, como, por exemplo, a agropecuária, o homem consegue alternar a dinâmica natural de um ecossistema, modificando o percurso seguido por um determinado elemento no ciclo. Além disso, a poluição, a extração de minerais e a produção de energia podem afetar também a ciclagem dos elementos. E chegamos ao fim desse vídeo. Se você gostou, peço que deixe o seu like, se inscreva se ainda não é inscrito no canal e se torne membro para nos ajudar com esse trabalho. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.